A outra recomendação aqui, observando o desenho, seria a parte de conectores. Eu particularmente falando, quando vou bordar em máquina que tem corte de fio automático, ou seja, quando ela termina de fazer um objeto e ela pode sozinha executar o corte, eu prefiro dar menos trabalho depois ter que ficar cortando o fio, limpando o bordado na mão. Isso vai depender da característica produtiva de bordado de cada um. Tem pessoas que vão preferir fazer o bordado mais rápido na máquina, porque produz muito, e depois na arrematadeira fazer a limpeza da mão. Eu já prefiro fazer diferente, eu já prefiro executar o corte na máquina, claro, quando a máquina possui corte de fio automático. Dito isso, eu posso te aconselhar, nesse caso, baseado na minha concepção, na minha prática aqui do dia a dia, a executar o corte de fio nesses objetos aqui. Então eu vou pegar, por exemplo, esses objetos aqui, ou seja, na saída desse objeto aqui, eu quero que a máquina execute um corte. Ou seja, aqui ela está executando esse objeto, ao finalizar ela está dando um saltozinho para o objeto seguinte. E eu quero que ela faça um corte, então eu venho aqui em conectores. Claro que eu posso estar fazendo isso com todos os objetos selecionados, mas aqui eu vou fazer apenas com esse para você entender a aplicação, especificamente desse comando, nesse objeto selecionado aqui, está vendo que é nessa orelhinha. Então eu venho aqui, eu posso aumentar ou diminuir o valor, se o próximo conector for maior que 5mm ele corta, ou eu posso diminuir. Se eu falar para ele é o seguinte, olha, eu quero que, se o próximo conector for maior que 1mm, 1mm, eu quero que a máquina execute o corte. Quando eu der Enter, ele vai executar o corte aqui, está vendo? Ela colocou o triangulozinho aqui, indicando que agora a máquina vai receber uma função de corte de fio vinda do programa. Por quê? Porque a distância entre esses dois objetos tem mais do que 1mm que eu havia configurado aqui ainda pouco. Beleza? Então você pode fazer dessa forma, aumentar o valor aqui para que ele adote esse padrão de comportamento, cortar o fio quando maior que 1mm a distância entre os dois objetos, ou você poderia também habilitar aqui o corte do fio sempre. Ou seja, toda vez que terminar esse objeto, eu quero que ele corte o fio, tá? Então essas duas propriedades aqui, nesse caso, elas têm aplicação iguais. E aí você poderia fazer para todos os demais objetos aqui, deixa eu só localizar esse objeto aqui para saber se ele vem com a ordem dele, né? Qual a sequência, o que vem antes, o que vem depois. Então depois desse cara aqui, também quero que execute o corte. Então eu venho aqui em sempre e mando cortar o fio. E aí você pode fazer isso para todos os demais objetos, ou pode selecionar todos os objetos e aplicar, por exemplo, aqui um corte maior do que 2,5mm para ele cortar. Alguns ele não cortou porque a distância não foi suficiente. Nesse caso aqui, eu posso selecionar e executar o corte sempre. E aí ele vai limpando o desenho, fazendo com que os cortes aconteçam, enquanto a máquina vai bordando, ele vai executando o corte. E aí no final a gente teria um bordado mais limpo, tá? Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcom Embroider Studio. E se você for interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcom Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho, para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!